Enquanto o vagão vazio do metrô adernava, eu ia sobiando as valsas dos Stranglers e assim me perdia no balanço dos pensamentos. Golden Brown, que falava de heroína e cujo videoclipe era uma caravana no deserto, dissolvida nos raios dourados do crepúsculo. Let's Tangle in Paris. What's in Black? Outside Tokyo? Mesmo as que não eram valsas, mas soavam como tal. Midnight Summer Dream. Golden Brown, a mais famosa delas, está no disco La Folie, em que a canção título conta a história de Issei Sagawa, o canibal que matou a namorada holandesa em casa e guardou os restos na geladeira, deixando para comer aos poucos. Depois ele virou uma celebridade no Japão, escrevendo resenhas culinárias. Na capa do La Folie, os quatro rostos da banda são vistos como debaixo d'água. Os Stranglers tinham um quê dos Doors, além da ferocidade punk. Sabiam fazer melodias, compunham valsas. O baterista era um ex-sorveteiro, o tecladista tinha um cabelo de Beatle e assim por diante. Uma pantera negra aparece na capa do disco Fellini, mas dentro a música é suave, com violões, bateria eletrônica e sintetizadores, no lugar do órgão Ramon, e as letras faladas, como em Midnight Summer Dream. Aquilo não saía da nossa cabeça. Nenhum punk conseguia tocar assim. Desde My Way, a canção-tema do Sinatra, assassinada por Sylvie Vichels, não se ouvia música tão melodiosa vinda das hordas bárbaras. Possível até de ser assobiada num vagão do metrô de São Paulo no ano de 1984. Aos domingos, no balanço do mesmo trem, eu levava uma trouxa de roupas sujas para a casa da minha mãe. Era como tomar ar. O ar ali era mais puro. A casa da minha mãe ainda fica no mesmo endereço no Jabaquara. Foi lá que eu cresci e foi de lá que eu saí, aos 23 anos incompletos. Digo casa da minha mãe, mas era a casa dos meus pais. Às vezes me pergunto por que meu pai aparece em tantas letras que escrevi. Jamais encontro a resposta que um psicanalista facilmente encontraria. Talvez tenha a ver com a chaminé inaugural de onde ele saiu quando eu tinha 5 anos. Antes do Papai Noel. Antes do pobre Papai Noel de véspera de Natal do Adoniram, entalado na chaminé em 1974. A chaminé do meu pai ficava mais perto do céu. Essa é a história que eu deveria ter contado para os meus 4 filhos, ao som de 3 apitos do Noel Rosa. Quando o apito da fábrica de tecidos vem ferir os meus ouvidos, eu me lembro de você. Os dois, meu pai e minha mãe, sempre formaram uma unidade indivisível. São vistos juntos desde o começo dos anos 1950. Minha mãe veio de Minas. O sangue mineiro corre cercado de morros. E em Minas, como na Sicília, do gato pardo, a grande alegria deve ser muda. Minha alegria devia ser assim também. Mas não é. O aniversário da minha mãe acontece um dia depois do meu. Ela cuida de tudo com grande seriedade. Quando sair de casa da forma abrupta, como costumo fazer as coisas de vez em quando, ela ficou magoada. E com razão. No tempo dela, os filhos só saíam de casa para casar. Seu filho mais velho foi morar numa república, sem muitas explicações. E meus pais nem tinham telefone. Então, para saber notícias minhas, eles me viam chegar no domingo com a trouxa de roupas sujas. Eu gostava do ar fresco e puro, que respirava ali. Só ali, na cozinha, tomando café adoçado do jeito mineiro, ouvindo falar das irmãs, dos tios, dos primos, dos velhos amigos deixados para trás e de uma vida da qual eu tinha me afastado por inteiro. E ela sempre guardando os recortes de jornais e revistas em que o Feline aparecia. E mesmo as notícias da minha carreira de garoto propaganda. Minas é o Milton, o anjo negro adotado por brancos a cantar no coro de uma igreja barroca e depois como Kroner, nos salões de baile, cercado de amigos. Em 1973, tentem comprar o Milagre dos Peixes numa loja da Avenida São João. Não tinha. O vendedor me ofereceu um disco do Milton Banana. Quando ouço Catavento, do primeiro disco do Milton, lembro de quando fui gravar o quinto do Feline, em Londres, um CD temporão. Tomás botou essa música para tocar e me veio à memória, feito uma epifania, o toca-fitas em que eu gravara do rádio, no começo dos anos 1970, na solidão do meu quarto. E como eu a tocava sem parar? Um só disco já rocou em toda a ilha. Uma citação de Sardenha como uma infância, de Hélio Vitorini. Milton acompanhado pelo Tambatril.